Olá, boa noite, está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h. Esse programa é feito especialmente para que vocês tirem dúvidas a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês mandem as perguntas para nós, mandem as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que nós sempre teremos aqui um especialista, um advogado para responder sobre as perguntas que vocês mandaram, está bem? E elas chegam bastante, são muitas as perguntas, nem sempre a gente consegue atender a todas. Mas mesmo assim eu deixo aí com vocês todos os endereços possíveis e imagináveis para que vocês possam nos mandar as perguntas. Os endereços são esses aí, consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. O nosso telefone, que é o 3230 e 1530. O nosso WhatsApp, que é 98451-6352. Ou então você pode mandar perguntas também para a nossa página do Facebook, Consumidor em Pauta, e a página, a fanpage do Consumidor em Pauta no Facebook. Mande perguntas para lá, que elas chegam para nós também. Tá bom? Combinados? Então vamos lá, que são muitas as perguntas, depois eu fico devendo aqui, não atendo o telespectador e recebo bronca. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos, espero, né? Nosso querido amigo Machado Filho está ainda em fase de recuperação, mas já está quase pleno. É, faço parte. Hoje eu estou com um pouquinho só de problema de garganta, mas isso aí é a temperatura que nós vamos. É superável, é superável. É bonita a gravata, a doutora Cranos. Pois é, estou combinado aqui com o nosso câmera, né? É, o Ijo, ele estava de blazer rosa hoje também. Bem, eu vou aproveitar antes de fazer a pergunta, mandar um abraço lá para o Juliano, Fabiano, o Theo, que são amigos e são espectadores do programa. E o Juliano, um grande pizzaiolo. E a nível familiar, mandar um abraço para dois aniversariantes lá em casa. O Marcelo, que fez o aniversário dia 31, o filho mais velho, e o Pedro, que é o neto mais novo. Poxa vida. Então, parabéns aí para os dois aniversariantes também. Fim de mês só de festas, então. É. Coisa boa. Então está. Vamos lá para as perguntas, que são, como já disse aqui para vocês, são muitas. Já coloquei os óculos para não ter mais dúvidas e já vou encaminhar as perguntas ao doutor Santini. A primeira pergunta é a da Roberta, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Fiz uma inscrição em um curso de pós-graduação com cronograma oferecendo aulas quinzenais. Após a aula inaugural, somente 32 dias depois tive outra aula. Entre a segunda e a terceira aula, a mesma situação. O coordenador do curso alegou que necessitava de mais alunos para que a direção liberasse as aulas. Solicitei a rescisão do contrato por descumprimento do mesmo. E me disseram que eu teria que pagar 10% do valor do curso por quebra de contrato. Fui informada que devo procurar o juizado de pequenas causas. Ela pergunta. Devo? Não só deve, como se é a Roberta. Primeiro, quem quebrou a Roberta, quem quebrou o cumprimento do contrato não foi a Roberta. As aulas foram contratadas e aconteceram de 15 em 15 dias. A primeira aula aconteceu 32 dias depois. Já quebrou o contrato. E passado duas ou três semanas... Mais 32, segundo ela dizia. Então, é o seguinte, Roberta, quem quebrou as regras do contrato foi o fornecedor. É uma relação de consumo. Está correto se tu esgotou. Fala com o dono do curso, o diretor, o gerente. Mas se tu já esgotou essa fase, só resta juizado especial. E eles vão ter que devolver o dinheiro atualizado e ainda a possibilidade de exigir aí dano moral. Porque frustrou uma expectativa, ela fez o investimento na linha de capacitação e desenvolvimento e ela não realizou essa expectativa. E ainda assim mesmo não tiveram as aulas. Ela pagou, tem que ser devolvido no mínimo atualizadamente e corrigido monetariamente. E o pessoal do curso ainda quer recebê-la. Não, não existe. Agora, se a Roberta, por qualquer motivo, tivesse declarado, rompido a continuidade do curso, aí sim, aí a própria justiça permite aí um abatimento de 20%, que são custos que o fornecedor tem. E aí é justo também fazer um desconto proporcional. Mas a Cuba não foi dela, né? É. Não, aí a Roberta coberta vai para o juizado especial, não precisa, Roberta. Advogada, até 20 salários mínimos, vai lá no juizado especial e aí abre um procedimento. Em média, isso aí é um processo célere, rápido. Em torno, no máximo, seis meses ela tem resolvido essa questão. A dona Anitta mora em Cachoeira do Sul. Ela pergunta o seguinte, consumidor que leva seu aparelho de televisão para conserto e volta com o mesmo defeito. Que direitos tem? Foi o que aconteceu comigo. Pois comprei um televisor que apresentou defeito, levei para assistência técnica e me devolveram arrumado. Dois dias depois, o aparelho apresentou o mesmo defeito. É a Anitta, né? É a dona Anitta. Dona Anitta. Bom, primeiro, não está claro se esse aparelho era novo ou não. Mas, independentemente, se é novo ou não. Se é novo, ele tem a garantia legal e a garantia contratual. Então, o fabricante, logista, tem a obrigação de superar o problema até 30 dias. Mas, se já tinha vencido a garantia e apresentou um defeito, a assistência técnica tem que manter seu defeito e o mesmo, uma garantia legal de 90 dias. E aí, nesse caso, dona Anitta, tem que somar, na garantia ainda do aparelho novo, tem que somar no máximo 30 dias. Para superação do primeiro problema, somado ao segundo, somado ao terceiro, tem que aguardar 30 dias. Se for o aparelho, ainda em garantia de fábrica e garantia legal. Passados os 30 dias, a Anitta tem aquelas três opções de não querer mais o aparelho, querer o dinheiro de volta, querer o crédito ou querer um abatimento e ficar com o aparelho estragado. Se o aparelho que a Anitta tem já tinha vencido as garantias, aí esse serviço de assistência técnica também tem que ter uma garantia naquela peça e na mão de obra de 90 dias, no mínimo. Então, ela analisa, passado esse período e não superado, passado o mesmo período de 30 dias, ela pode denunciar no PROCON, em Cachoeira do Sul, e denunciar no Juizado Especial. Aí, no caso, não é o fornecedor nem o logista, é a assistência técnica. Se tiver as garantias em vigor, aí ela pode fazer a cadeia e tira a assistência técnica, porque a responsabilidade é do fabricante e do logista. O senhor Sérgio, ele mora aqui em Porto Alegre, tem o conta corrente e usa o cheque especial. Fiquei desempregado, o que não é nenhuma fantástica, tem 13 milhões de desempregados no Brasil, o senhor Sérgio. Lamentavelmente, o senhor é um deles. E não consegui atualizar o pagamento. Mesmo assim, o banco descontou um valor da minha conta corrente para resgatar o que eu devia no cheque especial. O senhor Sérgio quer saber se eles podem fazer isso. Não, isso é apropriação indébita, ele não autoriza, uma coisa é o cheque especial, a outra é a conta corrente. Então, o banco não pode se apropriar de um dinheiro na conta corrente do Sérgio. São coisas separadas. Ele se apropriou, não tem autorização expressa, o Sérgio tem vários caminhos. Vamos lá. Vários. Primeiro, denunciar no Banco Central. Vai falar com o gerente e diz, o senhor devolve o meu dinheiro, eu vou acertar o cheque especial. É uma outra situação. E se o senhor não devolver, eu vou denunciar para o Banco Central. E olha que importante, 0800 9792 345. O atendimento é nota 10. Faz o registro que quem fiscaliza a instituição financeira no Brasil é o Banco Central. Banco Central. Aí, Sérgio, tu pode denunciar além do Banco Central, tu pode denunciar no PROCON para ficar registrado a instituição financeira que não cumpriu com a regra e com o contrato. E aí, sim, vai ao Poder Judiciário e questiona se não tiver sucesso nessas duas tentativas iniciais. E é isso aí que tem que ser feito. É complicado, né? A pessoa já desempregada, tem uma continha, está guardando dinheiro, o banco vai lá e pega o dinheiro dele. Não pode, não pode, não pode. É complicado, né, doutor Santino? Mas essas coisas só acontecem num país, lamentavelmente, comumente. É verdade. O Fabrício também mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que fez um acordo com um grupo de cobrança para pagar todo o mês no dia 30. Só que antes de chegar a data do vencimento, eles ficam me cobrando, ligando a partir de cinco dias antes do vencimento. Eles podem cobrar a parcela antes do vencimento? Não, não. Olha, aqui o Fabrício fez um acordo, provavelmente ele devia para qualquer fornecedor. Esse fornecedor contratou uma empresa de cobrança, são especialistas nisso, registraram um acordo com valor mensal fixo ou variável, não interessa, para pagar o dia 30. Cinco dias perturbar o foro íntimo familiar do Fabrício ou no trabalho, isto aí dá dano moral. Então, o Fabrício entra em contato com o representante que contratou essa empresa, com a própria empresa de cobrança, fala com o dono e diz, olha, vocês estão me perturbando, eu vou entrar com uma ação no Poder Judiciário por dano moral. E aí o Fabrício vai ter que ter prova ou testemunhal, né, ou fazer uma gravação. E aí ele vai dizer assim, vocês até podem me cobrar depois do dia 30. E aí eu não estou cumprindo, mas fora desse combinado, não. E a outra alternativa, ele tem o fornecedor que contratou essa empresa de cobrança, fala com o fornecedor, o fornecedor é o responsável por essa representação da empresa de cobrança. Que coisa séria, né, a pessoa tem que pagar dia 30, dia 25 que eles começam a cobrar. Ah, não pode, não pode. Que eles cobram um dia depois, tudo bem. É, e até... Agora, cinco dias antes... Não existe. A dona Giane, dona Giane, mora aqui em Porto Alegre. Ela conta que a filha dela ganhou um relógio e que menos de um mês depois o relógio estragou. Minha cunhada foi até a assistência técnica e cobraram 40 reais para arrumar, alegando que não tem mais garantia, que seria de sete dias, segundo eles. Ela foi até a loja, contaram o que aconteceu e não quiseram trocar o relógio. Ela quer saber se isso está certo, doutor. Não, não está certo. Giane, o relógio é um produto durável. Então, se não tiver garantia da fábrica, do fabricante, tem uma garantia legal de 90 dias. Então, é um mês, deu problema. Agora, a pergunta que tem que fazer para a Giane, a filha ganhou de presente, tem que ter nota fiscal ou cupom fiscal. Se ela comprou de origem duvidosa, não tem cupom fiscal ou nota fiscal, perdeu a garantia. Aliás, perdeu todas as garantias. Por isso que o consumidor tem que exigir cupom ou nota fiscal. Então, é o seguinte, não existe. Os sete dias que eles estão confundindo é quando a gente adquire um produto fora do estabelecimento, quer compra pela internet, etc., e que tu pode exercer o direito de arrependimento. Ou seja, não quero mais o relógio. Até sete dias eu devolvo e recebo o dinheiro atualizado. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Relógio tem garantia de 90 dias, desde que o relógio tenha uma fonte séria, responsável, com nota e cupom fiscal. Então, e ela não tem que discutir com a assistência técnica. Eles têm que superar esse problema até em 30 dias. Seja numa e da assistência técnica, duas ou três. Superou os 30 dias e não resolveu, ela vai no fornecedor, na loja e pede a devolução do dinheiro que pagou. Mesmo que ela tenha recebido de graça. Aliás, de graça não, como prêmio. Aliás, como se diz em São Gabriel, o relógio que atrasa não adianta. Não, não adianta. O relógio que atrasa não adianta, não tem como. Doutor Santini, a dona Maria, que mora em Cachoeirinha, ela quer saber o seguinte, as pessoas que recebem até dois salários mínimos, tem direito, ela é aposentada, tem direito a receber um conversor gratuito para a televisão? O senhor já ouviu falar disso? É uma, não vi, hoje tem uma notícia nesse sentido. Mas essa é uma política social, de governo, provavelmente. Então, acho que é prematuro, acho que não tem nada definido ainda. Então, dona Maria, aguarda, porque a gente tem prazo até janeiro, pode ter aí uma política ou de governo ou uma política negociada com o governo e os fabricantes de televisões, as indústrias, aonde vai, talvez, colocar isso à disposição para aqueles que têm uma renda fixa familiar até X. Pode ser dois salários mínimos, mais ou menos. Mas ainda não tem nada definido. Que eu saiba, não tem nada definido. Então, dona Maria, aguarde um pouquinho aí, daqui a pouco a gente vai falar. Uma tela espectadora que pede para não ser identificada, diz o seguinte, devo para o banco e não tenho condições de pagar. Gostaria de saber por quanto tempo meu nome ficará no SPC? Bom, essa tela espectadora, a pergunta é pertinente, é muito bem colocada. Se ela ainda não foi colocada no SPC ou já está no SPC em Serasa, o fornecedor que colocou o nome no SPC, registrou negativamente o nome dessa consumidora no SPC em Serasa, ele é obrigado a tirar após cinco anos. Ponto. Isso é uma situação. E isso não isenta do fornecedor cobrar essa dívida em outros, no campo administrativo ou judicial. Mas não pode manter o nome depois de cinco anos. Então, essa é a resposta. Ela tem que aguardar. E se ela um dia tiver uma condição de negociar e antecipar retirado o nome dela antes dos cinco anos, vai lá e acerta. Agora, a situação também é o seguinte, se é uma situação atípica e ela reduziu o rendimento mensal dos ganhos dela, ela pode, e ela tem condições de pagar um valor menor e não um acordo administrativo, ela pode procurar o poder judiciário e fazer uma nova composição de um novo acordo dentro da capacidade financeira que ela vai enfrentar a partir desse acordo. Está certo. A dona Maria Helena, ela mora na cidade de Jaguarão. Ela diz o seguinte, tem enfrentado alguns problemas para fazer crediário em meu nome, mesmo estando sem notificações no SPC e no Serasa. Agora, ouviu falar em cadastro positivo. Posso saber o que é e como funciona? Ah, muito bom. Um cadastro positivo e tem uma base legal. Ele veio para favorecer o bom pagador, o bom consumidor. E ele passa a ter um score, ele passa a ter... Aí eles fazem uma retrospectiva do comportamento e dos pagamentos do consumidor. Ele é considerado um bom pagador, ele vai ter taxas e juros menores que praticado na vala comum. Então, o cadastro positivo é bom. Agora, a restrição da Maria Helena, que não estão querendo dar crédito para ela, deveria explicar o motivo. Em tese, tem aí um sistema de cadastro que o comércio utiliza entre si e que coloca algumas restrições que muitas vezes não dão a informação precisa para o consumidor. Bom, eu não tenho nenhuma restrição, eu quero crédito e estou me negando, por quê? O consumidor tem que saber. Então, isso pode gerar, inclusive, uma ação no juizado especial. Mas, no caso do cadastro positivo, Maria Helena, é positivo para o consumidor e segurança para o fornecedor. E, provavelmente, as taxas de juros têm que ser menor, se a gente for um bom pagador. O senhor Antero mora na cidade de Livramento, Santana do Livramento. Pago minhas contas de luz todos os meses e meu consumo é sempre alto. Ouvi dizer que posso requerer a restituição do ICMS, que é cobrado nas contas que recebo. Ele quer saber se isso é verdade e, se for verdade, como é que ele faz? É, é Anselmo? Antero. Antero, Antero aí de Livramento, olha aí, Jaguarão e Livramento, fronteira. Antero, olha, tem um cenário aí que está circulando, um site aí, principalmente por advogados, dizendo que a cobrança do ICMS, ele inclui serviços, que deveria ser só em cima do produto de energia elétrica. Esse ainda é um assunto não pacificado. Agora, o Antero está dizendo que estão cobrando valores acima do que ele acha normal dentro do seu consumo. Eu já fiz várias mediações aí, e aí ele pode procurar até a Jergs, mas é importante dizer o seguinte, quando a gente tem dúvida que há uma cobrança a mais do que o consumo, ele solicita a concessionária de energia elétrica para fazer uma aferição no medidor de energia elétrica. E nós tivemos aí uma situação de Rio Grande, o cara ia pagar R$ 2 mil e pouco e foram verificar, o valor era R$ 400 e poucos reais. Isso servia. Então, Antero, primeiro, o ICMS não está pacificado. Nós, hoje mesmo, discutimos dentro da Jergs, porque a Jergs é que fiscaliza todo o segmento de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. E ele pode dar todos os dados, a conta da luz, ligando lá para a Jergs, que é... Vou dar o meu telefone direto lá, tem o 0800 727 0167, que é exatamente de energia. Ou no 3288-8800, fala comigo, que amanhã a gente encaminha uma solução. Lá, não sei se é CE ou RGE, mas qualquer das três aí, a gente resolve. Doutor Santini é o presidente da Jergs, Antero. Então, vai lá e fala com o homem, se ele não resolver... Pode denunciar no Ministério Público. A dona Vitória mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, meu apartamento ficou pronto e decidi comprar móveis novos para me mudar. Adquiri um quarto e o vendedor prometeu montar em cinco dias. Já se passaram 18 dias e não posso me mudar, pois o quarto ainda não foi montado. O que eu posso fazer? Pois é, dona Vitória, a senhora precisa do quarto. O vendedor, que é um proposto ou da indústria ou da loja, lhe prometeu instalar o quarto em cinco dias. O quarto, em tese, pela pergunta, está pronto. Fala com o fabricante e fala com o logista. Vê quem é esse vendedor, etc., porque esse vendedor não está tratando dignamente a dona Vitória. Trocar ou denunciar essa compra, que ela tem o direito porque não cumpriram o prazo, talvez não é a melhor solução para a Vitória. Por quê? Porque ela vai ter que fazer nova compra, vai levar mais tempo e ela quer se mudar. Então, eu recomendo ela negociar com o superior, o chefe do vendedor, e com a indústria, que lá dela deve ter o contato, para buscar uma saída imediata. E não tendo solução, aí sim, aí denuncia. Agora, isso aí é a prova, aquela provada, né, doutor Santini? De que às vezes a gente, para vender é muito fácil, né? Eles vendem nojo e andam, daqui a cinco dias estão montados, aí eles passaram 18 e eles não montaram ainda. Uma recomendação na área de imóveis, de cozinha, quarto, dispensa, que a gente manda tirar as medidas e coisas, faça um contrato, paga só uma parcela pequena, paga a última parcela, depois é ajustado e aprovado a instalação, porque esse é um segmento que dá muita complicação. Investiga esse fornecedor, esses fornecedores têm muito golpe por aí, tem muita gente séria, de repente é melhor pagar um pouquinho mais através de uma recomendação de um cara confiável, responsável e assim por diante. Bom, então chegamos ao final de mais um consumidor em pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e o presidente da Agergues, e que toda segunda-feira está aqui conosco. Muito obrigado, doutor Santini, vou ter presente de dar uma carona hoje. Muito obrigado, é um privilégio, é um privilégio. Que responsabilidade, você motorista, doutor Santini, vejam vocês que responsabilidade enorme. Mas nesse traslado vou contar já positivamente que essa saúde volta à normalidade o mais rápido possível. Tá bom, doutor Santini, muito obrigado. A todos vocês, um agradecimento sincero de todos nós, lembrando que amanhã, terça-feira, nós estaremos de volta aqui, seis e meia, nós vamos tratar de direito do trabalho. Estará conosco o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e um convidado que ele vai trazer para participar conosco. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto